Boa tarde, meus amigos. Sejam bem-vindos a um novo vídeo. Estamos aqui na região central de Teresópolis e nesse vídeo eu vou falar para vocês quanto custa morar aqui. Tchau, tchau. Aquele prédio que vocês estão vendo ali é a prefeitura de Teresópolis, então ele será nosso ponto de referência. Então essa rua aqui passa bem na lateral da prefeitura. Eu vou mostrar um pouco para vocês esse bairro para que vocês possam ter uma noção da estrutura dele e ao longo do caminho eu vou falando os valores. Esse bairro, além de ficar próximo à prefeitura, também está muito próximo à rodoviária. Daqui na rodoviária é aproximadamente uns 5 minutos. Então caso você precise, dependa de ônibus, então essa localização aqui é excelente para você. Eu já havia comentado com vocês nos vídeos anteriores a questão da segurança aqui em Teresópolis. Teresópolis é considerada a cidade mais segura do Rio de Janeiro e a décima mais segura do Brasil. Então por isso muitas pessoas vêm para cá e até mesmo aqui na região central você pode caminhar com bastante tranquilidade Os preços nesse bairro dependem muito do tipo de apartamento, se é um prédio mais novo, um prédio mais antigo. Então eu vou passar para vocês os preços mínimos que eu encontrei. Caso você tenha curiosidade para saber os valores de apartamentos melhores, eu aconselho vocês a olharem na OLX porque na OLX geralmente o proprietário que anuncia, então você evita intermediários e isso facilita na hora da negociação do valor do aluguel. Então aqui, observe que os prédios aqui são relativamente altos comparados ao bairro que vimos nos vídeos anteriores, que era o bairro do Alto onde os prédios eram um pouco menores do que esse aqui. Daqui até o bairro do Alto, que foi o bairro que eu mostrei para vocês o custo de vida, é aproximadamente 20 minutos. E daqui até a parte turística da cidade é aproximadamente 40 minutos. Então é uma cidade que dá para movimentar facilmente do centro até a parte turística a pé sem muita dificuldade. Então esse prédio aqui é muito bonito. Vou chegar mais próximo dele para que vocês possam ver. Então é igual no bairro do Alto, né? Vocês vão observar que o bairro tem muito verde, né? Muita área verde e muitas árvores. Pelo fato do bairro estar no centro, eu achei relativamente tranquilo. Eu não estou vendo um movimento exagerado de carros aqui nessas ruas em que eu estou caminhando. Observe que além de prédios modernos, também tem prédios antigos, né? Então é um bairro onde você pode encontrar tanto apartamentos novos, que são mais caros, quanto apartamentos mais antigos. Que geralmente vai ter um preço um pouco mais acessível. Então os valores, né? Então o nome desse bairro aqui é Agriões. O valor que eu vou passar para vocês, eu já estou incluindo o valor do condomínio. Como eu expliquei nos vídeos anteriores, caso você nunca tenha morado em prédio, além do aluguel e do IPTU, você tem que pagar uma taxa de condomínio. Essa taxa serve para manutenção do prédio e também inclui geralmente a conta de água. Então você não paga a conta de água à parte. Ela já vem incluída na taxa de condomínio. O valor mais baixo que eu achei aqui para uma kitnet foi de R$ 1.200. Então aluguel, IPTU e condomínio junto, dá R$ 1.200. E o apartamento 2 quartos, o valor mais baixo que eu encontrei foi de R$ 1.600. Porém, se vocês olharem lá na OLX ou em sites de imobiliárias, vocês vão observar que isso é um valor inicial. É que os valores podem ser muito mais altos do que esses valores que eu passei para vocês. Esses valores que eu estou passando seriam um prédio mais antigo e um apartamento mais velho, uma kitnet ou um apartamento mais velho. Mas sempre recomendo vocês a conversarem, ligarem para o dono e tentarem negociar o preço caso vocês tenham interesse em morar aqui. Eu vou mostrar, eu prometi para vocês, fazer um vídeo de supermercado. Então eu já vou aproveitar agora e mostrar alguns preços aqui no supermercado desse bairro para que vocês possam ter uma ideia do custo de vida aqui. A conta de luz, eu acredito que seria mais ou menos o consumo que você já tem. Aonde você mora, você pode somar o mesmo valor aqui. E as demais contas, eu acredito que sejam parecidas. No supermercado vocês vão observar que os valores também estão dentro da média aqui da região sudeste. Vamos dar uma olhada nesse supermercado aqui que é um dos mais baratos de Teresópolis. Ele fica bem em frente à rodoviária. Então essa aqui é a rodoviária, o supermercado está aqui bem em frente. Vamos começar com a sessão de frutas. Então a laranja está R$ 3,79. O limão tai chi está R$ 1,99. A tangerina está R$ 4,99 o quilo. Os ovos mantequeira com 30 unidades estão R$ 24,99. O melão amarelo está R$ 6,99. O melão amarelo está R$ 6,99. A manga está R$ 7,99. A batata está R$ 5,99. O coco está R$ 7,99. A uva Thompson está R$ 9,89. O tomate está R$ 9,89. A cenoura está R$ 5,99. O pó de café forte da Três Corações está R$ 15,99. O pó de café tradicional está R$ 16,99. O leite condensado peracanjuba está R$ 6,99. O detergente IP está R$ 2,29. A água sanitária 2 litros está R$ 6,99. A esponja de aço Bombril está R$ 3,59. O sabão em pó Homo com 1,6 kg está R$ 23,99. O sabão em pó Brilhante está R$ 20,99 com 1,6 kg. O açúcar cristal 5 kg está R$ 26,99. O feijão preto com 1 kg está R$ 6,99. O arroz tipo 1 mais barato está R$ 22,99. E o arroz prato fino 5 kg está R$ 32,90. O molho de tomate predileto está R$ 1,99. O leite longa vida peracanjuba está R$ 5,99. A cerveja Itaipava com 473 ml está R$ 3,49. A brama está R$ 4,59. E a boêmia está R$ 4,49. O guaraná antártica 2 litros está R$ 6,99. O refrigerante fanta laranja 2 litros está R$ 8,99. E a Coca-Cola 2 litros está R$ 8,99. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu, obrigado e até a próxima! Tchau, tchau!